DJ Mandrake, 100% original Sei que tu é bandida, mas no fundo tu me ama Sempre me lembro de nós dois fodendo a pampa Você sentando de um jeitinho especial Engaixando, pepeca no pau Gw lance, você senta que ela gosta de dançar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar DJ Mandrake, 100% original Sei que tu é bandida, mas no fundo tu me ama Sempre me lembro de nós dois fodendo a pampa Você sentando de um jeitinho especial Engaixando, pepeca no pau Engaixando, pepeca no pau Gw lance, você senta que ela gosta de dançar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar Perereca não pode parar, perereca tem que balançar